Comprei na Xen e paguei com o Pix, mas ficou como aguardando pagamento ou pagamento em processamento. Pessoal, eu recebi vários comentários como esse e resolvi aqui fazer um vídeo para esclarecer para vocês. Recebi vários comentários, escolhi um bem parecido. Esse comentário é bem assim, gente, alguém para me ajudar? Eu paguei por Pix e tenho o comprovante, mas está dando que eu não paguei e está esperando o pagamento. Já aconteceu isso com alguém? No caso dessa pessoa, ela fez o pagamento e lá na Xen está esperando o pagamento. Nesse caso, pessoal, não precisa se preocupar. Mesmo sendo pelo Pix, às vezes demora muito para atualizar o status de pagamento. Pode demorar até 20, no máximo 40 minutos para atualizar o pagamento. Mas não se preocupe que sua compra foi feita com sucesso. O pagamento foi feito bem sucedido, certo? Então, pessoal, demora um pouquinho. Às vezes demora um pouco. Pode demorar, no máximo, até 40 minutos para atualizar o status de pagamento, o status da sua compra. Já aconteceu isso com uma pessoa conhecida minha. Ela fez a compra, pagou com o Pix, mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha feito o pagamento e estava lá como esperando o pagamento. Então, eu expliquei a ela que pode demorar para atualizar 10, 20 ou até 40 minutos para atualizar o pagamento. Então é isso, pessoal. Dúvidas? Deixe aí nos comentários. Se eu lhe ajudei, se inscreve no canal. Deixe um like no vídeo. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.